Fala, pilhado! Fala, pilhada! Galera, Nicolás Ferreira humilhou a Rede Globo e esquerdistas que mostraram indignação com a sua nomeação para a presidência da Comissão de Educação da Câmara. Eu peço para você, porque essa live não foi recomendada, eu tive que começar uma outra live. Então eu peço para você já chegar deixando o like. É muito importante que você chegue deixando o like nessa live aqui, para que ela seja recomendada, para que as pessoas assistam, para que as pessoas entrem, para a gente mostrar o Nicolás Ferreira desmoralizando a Rede Globo. Eu vou mostrar aqui comentaristas da TV Globo, esquerdistas, que usam uma emissora como palanque político da esquerda, indignados com a nomeação do Nicolás Ferreira para a presidência da Comissão de Educação da Câmara. O Nicolás Ferreira foi nomeado, a Caroline de Tony foi nomeada também de direita para a presidência da Comissão de Justiça da Câmara, e isso gerou um burburinho na esquerda, porque eles estão desesperados ao ver o fortalecimento da direita no Brasil. Eu vou mostrar primeiro a apelação desses jornalistas da Globo, depois a resposta do Nicolás Ferreira. O Nicolás foi na canela, o Nicolás mostrou personalidade, o Nicolás sempre calando essa esquerda imunda no Brasil. E eu peço o seu like, tá, galera? Já falei, essa live não foi recomendada, eu criei outra porque eu tenho, eu vou acreditar, eu quero que as pessoas assistam. Então, fiz uma live, ela não foi recomendada, deletei, abri outra e claro que ela não vai ser normalmente recomendada. Então, conto com todos vocês. Para me ajudar, já chega deixando like, porque a gente tem muita coisa para mostrar aqui, apesar de algumas pessoas não quererem que a gente mostre, e por isso esse vídeo não tenha sido muito recomendado. Então, senta o dedo no like. Olha aqui a apelação da senhora Miriam Leitão sobre o Nicolás Ferreira. É surreal, é assustador, ela não aceita que o Nicolás Ferreira seja nomeado presidente da Comissão de Educação da Câmara. Só que ela, ao mesmo tempo, a senhora Miriam Leitão, ela aceita que o Lula seja presidente, que a Janja seja primeira-dama, que a Dilma seja presidente de um banco internacional, sem falar inglês sequer. Vamos mostrar o desespero da Miriam Leitão? E eu peço para vocês perceberem como ela ficou gaga. Todo vídeo da Miriam Leitão agora, ela fica gaga no ar. Eu acho que é porque ela não tem como defender o governo Lula. E ela fica gaga. Então, é muito constrangedor a gente ver uma das principais jornalistas da Globo gaga no ar, mas eu vou botar aqui para vocês, para vocês verem a falta de vergonha na cara de quem não critica o Lula, de quem não critica a Dilma, mas que critica a direita como se fosse uma leoa. Olha aí. Não é porque uma pessoa é de direita, você pode ser de direita, de esquerda e de centro. Por que a escolha de determinadas pessoas significa uma complicação? No caso da CCJ, ela é uma comissão que deve discutir de forma objetiva, serena, com conteúdo, a constitucionalidade, a juridicidade das questões. Então, passa por lá para ver se é constitucional ou não. Um quadro da extrema direita, então, portanto, é por isso que a gente fala assim, ah, a bolsonarista raiz é um quadro da extrema direita, ele não quer exatamente debater. A gente viu que o projeto era um projeto autoritário. Foi isso que foi demonstrado, ficou demonstrado. Ó, eu vou continuar, só vou botar uma pausa, tá? Eu vou voltar aqui, porque ela fala um quadro da extrema direita. Por que que essa cidadã hipócrita, ela nunca falou extrema esquerda? Por que que nunca quando ela vai falar do Janones, nunca quando ela vai falar do Lula, nunca quando ela vai falar da Dilma, Por que que ela nunca falou extrema esquerda? Eu vou explicar. Porque a hipocrisia dessa senhora, ela quer o quê? Ela quer que todo mundo veja a direita como extrema, como radical. Ela é apelativa, ela é mentirosa. Então, só para deixar claro, que ela nunca chamou de ninguém de extrema esquerda. Mas o Nicolas é extrema direita. E a gente segue mostrando essa vergonha aqui. É a constitucionalidade, a juridicidade das questões. Então, passa por lá para ver se é constitucional ou não. Um quadro da extrema direita, então, portanto, é por isso que a gente fala assim, ah, a bolsonarista raiz é um quadro da extrema direita, ele não quer exatamente debater. A gente viu que o projeto era um projeto autoritário. Foi isso que ficou demonstrado. Então, que o PL seja um partido de direita, que seja o maior partido da Câmara, ele tem que ter posições relevantes de acordo com o seu tamanho. Mas quando são escolhidas pessoas que, por sua posição, pela maneira, pelo que defenderam, pelo seu histórico, mostram que, na verdade, não vão discutir mesmo a constitucionalidade, mas sim tentar criar problemas para o governo, tentar criar uma pauta que não é a gera do país, aí é ruim. Não só para o governo, mas para o país como um todo. É a mesma coisa do deputado Nicolas Ferreira. zero trabalho na educação. E aí ele pega a comissão de educação. Um país que tem na educação o seu calcanhar de Aquiles. Nós temos um atraso histórico na educação, temos que avançar. O governo está propondo reformas e a agenda da extrema direita, que ele representa um fenômeno, como disse a Liliane, das redes sociais, sem nenhum conteúdo mais profundo, até agora não demonstrou, ele vai propor uma agenda que é uma agenda absolutamente lateral, como homeschooling ou outras coisas desse tipo que a extrema direita sempre defendeu. Essa é que é a discussão. Não é esse equilíbrio de poder de esquerda, direita, centro, vai ter sempre a democracia, assim. Vamos que vamos. Mas quando determinadas pessoas vão para a próxima estratégia, podem complicar a situação do país, não do governo. O governo é que se governa, que negocie, que articule, né, Liliane? Mas para o país. O país precisa discutir educação direita. O país precisa saber que tem um filtro importante na CCJ. Então, é isso aí que me incomoda. É como se ele sequestrasse o tema, né? Ele sequestra esse tema de educação e a pauta passa a ser dele, e a pauta passa a usar, a trazer esses temas que não interessam mais. É, eles podem complicar, mas não podem impedir. Não é porque é uma pessoa... Ó, vamos lá. Antes de eu mostrar a resposta do Nicolas, tá? Primeiro eu quero deixar uma coisa clara. Isso vai prejudicar o país, não o governo. É sério que essa senhora aqui... É sério que essa senhora aqui... Ela quer me dizer que ela se preocupa com o país. Ela apoia o Lula. Ela apoia o Lula. E ela tá falando que é o Nicolas que pode prejudicar o país. O presidente dessa senhora aqui deixou o país em um mês com rombo de mais de 200 bilhões de reais. Essa senhora aqui, ela fala que o Nicolas não tem experiência na educação. O Nicolas, pelo menos ele tem uma experiência na educação. Sabe qual foi? Ele já propôs três projetos. Mas, além disso, ele estudou, ele foi pra escola, ele fez faculdade de direito. Já o presidente dela, nem educação teve. Ele nem ensino teve. É um ignorante. É uma pessoa que nem pra escola foi. É uma pessoa que, além de não ter ido pra escola, não sabe conjugar verbo. Não sabe falar nem o português. Não sabe escrever. O que ela quer falar que o Nicolas não tá preparado pra comissão da educação? O presidente dela não tava preparado pra nada e se tornou presidente do Brasil. A Dilma, que essa senhora aqui também defende, a Dilma, é presidente hoje de um banco internacional sem sequer falar inglês. Sem sequer falar inglês. Ela não sabe falar how are you? Ela não sabe falar. E eles querem... É essa hipocrisia que eu gosto de desmascarar. E essa revolta da Rede Globo tem aqui também. Tem outra. A gente tem outra coleguinha que eu nem sei o nome, que ninguém sabe nem quem é, mas que também resolveu ficar indignada com o Nicolas Ferreira. É outra da Globo, que também não fala nada do Lula. Cara, isso mostra o desespero da esquerda. É por isso que eu peço o seu like. Quanto mais like a gente tem aqui, mais esse vídeo vai ser recomendado. Mais pessoas vão assistir. Então deixa o seu like, pô, pra gente expor essa esquerda desesperada. A Globo tá desesperada com o Nicolas Ferreira na Comissão de Educação e Caroline de Tony na Comissão de Justiça. A direita segue se fortalecendo e a Globo fica, sim, desesperada com isso. Olha outro que que fala. Olha. O parlamentar, a bancada parlamentar da educação fez uma nota hoje muito, muito boa sobre a escolha desse cidadão, né, que sei lá o que que ele é, blogueiro, influencer, sei lá o quê, mas que virou deputado ali na onda, bolsonarista. Então, primeiro, eu vou responder a ela. Ela fala, sei lá o que ele é. Então eu vou responder pra ela o que o Nicolas Ferreira é. É simplesmente o deputado mais votado do Brasil. Ele não é blogueiro nem influenciador, não. Ele é o deputado que pode somar todos os deputados de esquerda que vocês apoiam que não vai dar o número de votos dele. Um milhão e meio de votos. Então, só pra tirar essa sua dúvida, eu não sei o nome dela, ninguém sabe quem é essa pessoa, mas o Nicolas Ferreira não é um blogueiro, um influencer. Ele é o deputado com mais votos no Brasil. Um milhão e meio. Só pra esclarecer, já que ela é ignorante, não deve estudar e não deve ler, mas ela tá na Globo porque ela é esquerdista, a gente responde. Vamos lá. Vamos continuar. O parlamentar, a bancada parlamentar da educação fez uma nota hoje muito, muito boa sobre a escolha desse cidadão, que sei lá o que ele é, blogueiro, influencer, sei lá o que, mas que virou deputado ali na onda, bolsonarista. Essa nota, eu acho que diz tudo, sabe, Marcelo? Por isso eu vou te permitir, vou te pedir licença pra dizer o que que tá acontecendo, né? A frente parlamentar mista da educação diz o seguinte, que esse cidadão, o Nicolas Ferreira, é um parlamentar que não tem atuação na área da educação, não tem profundidade para conduzir os trabalhos em um tema que inequivocamente é fundamental, central para o desenvolvimento do país. A nota é muito longa, cita várias questões que estão em discussão, a reforma do ensino médio, a carência, inclusive carência de serviços sanitários para mais de um milhão de crianças nesse país e o que que esse cidadão, Nicolas Ferreira, sabe disso tudo? Nada. E ali que o parlamento... Olha aí, eu queria inclusive parabenizar a bancada da educação da qual essa senhora tá falando pela educação de merda que tem no Brasil, né? Porque, pelo jeito, parece que é uma educação exemplar, né? As escolas públicas são abandonadas, o povo segue sem educação. Então quem é essa bancada da educação? Deve ser um bando de militante, professor. Eu inclusive digo isso, se eu tiver filho, ou ele vai estudar fora, ou ele vai estudar uma escola militar, porque escola hoje em dia é lugar de professor militante covarde que usa a militância para lavagem cerebral das crianças e adolescentes. Que bancada da educação é essa? Eu acredito muito mais no Nicolas Ferreira do que nessa senhora que faz um papel ridículo na TV Globo e do que a bancada da educação. E o Nicolas Ferreira, ele se pronunciou. Primeiro eu quero botar aqui na tela o Nicolas Ferreira, desmoralizando o Amoedo. A gente não tá com isso na tela. Primeiro eu vou mostrar o Nicolas Ferreira falando sobre a Globo. Isso a gente pode mostrar aqui, eu vou botar aqui. Olha isso. A TV Globo, ela não deu nenhuma notícia do Nicolas sendo nomeado, tá? Isso é importante a gente deixar claro. Olha as notícias do Globo.com. Com o Nicolas à frente de comissão, Lula se reúne com o ministro. Ou seja, não fala do Nicolas nomeado. Aí vem o Globo política, né? Governistas escalam tropa de choque para tentar neutralizar Nicolas na comissão de educação. Olha o que é a Globo. A Globo faz um serviço para a esquerda. É algo constrangedor. E aí a gente vai botar aqui a resposta do Nicolas Ferreira, que é maravilhosa. Tá lá em cima, lá em cima, lá em cima. Aí, ó. Não, lá, lá, lá. Aí, ó. A preocupação deles, ou seja, da Rede Globo, é com a educação, sim. Que Deus nos abençoe e nos proteja. É o Nicolas aí expondo a cobertura vergonhosa da Rede Globo, dando a resposta dele. E tem também a resposta do Nicolas ao Amoedo. O Amoedo é um ninguém que foi candidato à presidência e é um ser, assim, que não é reconhecido como nada na política brasileira. E ele botou. A escolha de Nicolas Ferreira pelo PL para presidir a Comissão de Educação da Câmara, uma das principais pautas para o futuro do país, é uma vergonha. Os líderes partidários deveriam pressionar o PL para reverter essa nomeação e indicar um nome adequado. É o desespero com o crescimento do Nicolas Ferreira que a esquerda está vendo. É um garoto de 26 anos que, com esse crescimento que ele está tendo, ele ainda vai ser presidente do Brasil um dia. E aí, bota a resposta do Nicolas para o Amoedo, o Nicolas fala. Não, mas você também não tinha experiência, nem mesmo relevância para ser presidente e ainda assim se candidatou. As únicas diferenças são, eu fui eleito e não fui expulso do partido que fundei. Foi eleito com recorde de votos. Eu vou pedir para a Lívia botar aqui o vídeo do Nicolas Ferreira, a entrevista do Nicolas Ferreira para a CNN. A gente vai botar um trecho aqui. A gente não pode pôr, hein? Você tem que mostrar. A gente não pode pôr, você tem que mostrar. Não, mostrar. Você mesmo, mostrar no celular. Porque daqui a pouco eu vou ter que sair. E eu acho que vale a gente mostrar cinco minutos do Nicolas Ferreira. Deixa eu mostrar aqui. Cinco minutos do Nicolas Ferreira desmoralizando a esquerda no Brasil. É bom. É bom ver um pouco dessa entrevista, tá? Tô dizendo para vocês. E deixa o seu like pelo Nicolas Ferreira, que ele desmoraliza completamente essa esquerda imunda e desesperada com o seu crescimento. Até por isso que ele é tão perseguido. Porque ele caga para a esquerda e para os covardes da esquerda no Brasil. Vamos ouvir aí o Nicolas Ferreira. Com relação a isso. Agora, com os temas que você citou, de oito leis que eu tenho em Belo Horizonte, três são com relação à educação. E acredito que vai exatamente de encontro com o que você disse. É vazão escolar. É muito importante. E que, inclusive, até hoje, que de fato executa esses projetos, não apresentou absolutamente nada. Tem, sim, algumas propostas, como, por exemplo, a prioridade na matrícula de filhos aqui em Belo Horizonte, já é uma realidade que reduz a onerosidade, faz com que os pais tenham maior economia e praticidade em colocar o seu filho na mesma escola. Então, isso é um projeto meu que se tornou lei aqui em Belo Horizonte. Nós também colocamos também uma lei que aplica no contraturno das escolas educação financeira e noções de direito para esses alunos do ensino básico. E, por fim, o fim da ideologia, do pronome neutro, podemos dizer assim, aqui em Belo Horizonte. Então, foi alguma das minhas propostas que viraram lei aqui em Belo Horizonte. E, obviamente, que a comissão vai tratar desses temas. Temos aí o PNE, que vai tratar a respeito dos próximos dez anos de educação no Brasil. Deputado, num país com tantos problemas, tantas dificuldades, o fim do pronome neutro deve ser uma prioridade? É, quem busca, muitas das vezes, esse tema é a própria esquerda. Eu simplesmente preciso rebater porque a nossa cultura era composta de povo, território e necessário que nós tenhamos uma defesa com a nossa... Então, quem levanta essa pauta não sou eu. Aí você precisa perguntar para o deputado de esquerda porque eles querem essa língua portuguesa. Deputado, a nossa analista, Jussara Soares, tem uma pergunta para o senhor. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos. Deputado, há muitas críticas à escolha do senhor para presidir a comissão da educação. Eu queria saber se a sua indicação ali pelo PL é pela sua experiência na área de educação ou por ser uma pauta estratégica, uma comissão estratégica para a propagação das ideias de direita. Olha, é o meu primeiro mandato. Obrigado pela pergunta. Obviamente, será um desafio presidir uma comissão. Nunca presidi antes, então ninguém pode dizer a respeito do meu trabalho. O que eu posso analisar é o trabalho anterior. Muitos, inclusive, que vieram me criticar a respeito da falta de experiência, dizendo que pessoas anteriores, políticos, trabalharam anos e anos em prol da educação no Brasil. Eu aconselho a eles a não fazerem isso. Afinal de contas, eles estão se cadando pela atual educação do Brasil. A atual educação do Brasil está aqui com a 13ª parte do ranking, que tem tido aí cortes da verba, tanto para repasso da universidade federais, quanto também para a educação básica. Então, de fato, eu acredito que foi sim uma indicação técnica, uma indicação técnica em que está realizando um trabalho que tem representatividade. E eu tenho certeza que eu saio um pouco aí de debatedor e passo a ser um moderador, porque eu acredito que os papéis são diferentes, e diferentemente da democracia relativa terá democracia na nossa comissão. Deputado, aborto. Aborto é uma pauta muito importante para a direita, que é radicalmente contra, mas para evitar que as meninas engravidem, elas precisam de educação sexual nas escolas. Qual é a sua proposta para a educação sexual? Olha, eu acredito que a educação, ela se dá em casa com os pais. Eu acredito que o tema sexualidade deve, obviamente, ser abordado na escola, até mesmo porque isso é um tema biológico, inclusive, se as pessoas já tivessem mais as questões biológicas, teriam menos discussões com relação a isso. Agora, eu acredito que existem diversos meios, diversas formas de você prevenir e remediar, do que simplesmente já tratar isso quando, digamos assim, entre aspas, a bomba estourou. Porque o que de melhor aí pode acontecer com uma mulher, de fato, é ela ter um filho que ela desejou, enfim, e hoje é considerado quase como uma maldição. Então, nós vamos realizar aí audiências públicas, trazer a sociedade civil para perto para que seja discutido com todos as soluções que até hoje acreditam que têm sido fracassadas as tentativas de tratar sobre o tema educação sexual nas escolas. O senhor não é contra, então, discutir isso nas escolas, pelo que o senhor está falando? Eu sou contra o professor se colocar em uma posição de educador sexual. Olha aí, ó, é o Nicolas Ferreira deixando claro como que querem falar de mim se hoje a educação do Brasil é a 53ª do ranking mundial. É o Nicolas Ferreira desmoralizando essas críticas da esquerda. É o Nicolas Ferreira expondo as vergonhas que a esquerda vem fazendo no Brasil. E eu peço o seu like, galera. Vamos fazer esse vídeo bombar. Quanto mais like a gente tiver nesse vídeo aqui, desmoralizando essa esquerda covarde e apelativa, mais o YouTube vai recomendar. Quanto mais like, mais o YouTube recomenda esse vídeo e mais pessoas vão assistir. Então, não sai desse vídeo sem deixar seu like, não. Seu like é muito importante para a gente. Então, senta o dedo no like pela direita, contra as covardias da esquerda. Se inscreva aqui no canal Pilhado. Seja um inscrito do canal para ajudar nosso crescimento. E vamos sempre pilhar geral. E vamos sempre pilhar geral.